O que pode ser melhor para um time do que receber carinho de um torcedor de 5 anos no dia de um jogo importante? Pois foi isso que aconteceu no último apronto do Neon Corinthians antes de enfrentar o Caxias Basquete pela primeira rodada do retorno do NBB. O Gabriel tem uma doença rara que causa dificuldades nos movimentos. Para a mãe dele, o esporte tem ajudado e muito o menino. Na verdade o Gabriel há pouco tempo nem caminhava, então para a gente é uma vitória. E enxergar ele dentro de uma quadra de basquete, picando uma bola e caminhando ao mesmo tempo, é lindo, é gratificante. A gente tem a agradecer ao esporte, ao basquete de Santa Cruz do Sul, toda essa energia linda. E a gente como família está muito feliz de poder participar disso. Claro que o Gabriel também recebeu muita atenção e carinho de todos. Entrou até na quadra com os jogadores preferidos, Enzo Ruiz e Malakias. Essa energia do Gabi, do Helena também que estava aí, de todas as crianças que tem cada jogo aqui, de todo mundo. Essa energia é impressionante, é uma energia superior. E para um jogo tão importante como é hoje, eu acho que a gente receber isso é demais. É demais e até arrepio já a vontade de que o jogo seja agora. Agora, começar agora e começar a retomar essas vitórias que a gente precisa. É muito importante as crianças verem participar do basquete, do projeto, tudo. Eu acho que é muito, muito gratificante. Não tem como agradecer, não sei nem como agradecer a mãe que traz uma criança dessa aqui com essa energia incrível. Eu acho que ajuda muito para a gente. Principalmente, a gente precisa de energia boa, precisa de, para contribuir para a energia, para o ginásio vir abaixo com a gente, para a gente conseguir a vitória. União Corinthians e Caxias Basquete fazem o clássico da remobilização. É que as duas equipes vêm de uma sequência de derrotas. União Corinthians não vence a seis jogos. Já o Caxias Basquete não vence a três. Além disso, as duas equipes estão bem próximas na tabela. O Caxias é o décimo quarto, União Corinthians o décimo sexto. Por isso, vencer hoje significa subir na tabela de classificação do NBB. Sim, a gente está trabalhando para isso. Esse time aqui, eu falei, sempre falo, é um time que trabalha bastante. E aí, cada vez a gente cobra mais e eles sabem que cada vez tem que dar mais. Sempre, independente se a gente estivesse ganhando ou perdendo, a gente sempre tem que dar mais. Só para quando acabar o campeonato, né? Então, é importante a gente começar o segundo turno hoje, um clássico. Um time que também está jogando bem. Um time que aprendeu a jogar sem o Wesley, mas acredito que ele deva jogar hoje. Enfim, é isso. A gente entrar firme no jogo, seguir bem o plano de jogo e fazer uma grande partida. Eu conheço bem aqui, né? A história e tudo. Imagino que é um time de uma cidade que está acostumada a gostar de basquete. Existe uma pressão natural, até pela posição que eles se encontram. Mas o jogo se resolve ali dentro, né? A gente tem que tentar minimizar ao máximo aquilo que o Corinthians tem de potencialidade para que a gente possa ter chance. Porque se deixar eles gostarem do jogo, daquilo que eles têm como característica forte, realmente fica difícil. Então, é importante tentar controlar o jogo para poder ir levando o jogo até a hora certa para conseguir vencer. O Caxias Basquete também treinou esta manhã no Arnão e vai contar com um dos destaques do NBB, o armador Kenny Dawkins, que no último jogo, na derrota para o Flamengo, marcou 35 pontos. Vai ser um jogo difícil na casa deles. A gente já está pensando como que a gente vai tentar ganhar esse jogo hoje à noite. Sabendo que o time deles é um time bom, que tem qualidade, jogadores que chutam bom de três. Então, a gente está pensando em tirar isso para melhorar a nossa chance de ganhar o jogo hoje. O clássico gaúcho do NBB começa às sete e meia da noite no ginásio Arnão. E o Gabriel vai estar de volta torcendo pelo time do coração.